E agora no pub foram lá e... Ripa na chulipa, caralita! NashStoreStoreStore.com.br RR Galera, novidade toda semana Eu tô falando sério, toda semana Entra lá no site da NashStore, vocês vão ver novas skins Um preço com desconto da hora E se você utilizar o cupom do Japapito, você vai conseguir mais desconto ainda Beleza? Eles trabalham com vendas imediatas Ou seja, se você comprar no dia X Você vai receber no mesmo dia X A casa não caiu, muito menos desabou Tô firme e forte, se fudeu quem desacreditou É, e a frase da Leila, né galera? Bom, não tem muito o que falar, né gente? Já tinha acontecido no CSGO Eles fizeram aquelas paradas lá dos 7 dias E agora no pub foram lá e... Ripa na chulipa, caralita! Mano, acabaram com o mercado de skins Na verdade, né? Se suspenderam temporariamente, mas... Falta pouco tempo pra... Falta muito tempo pra, né? Os caras arranjarem um jeitinho pra acabar com sites de skins aí de PUBG também Porque eles viram, né? O pessoal do CS espertinho foi lá, colocou lá skins de PUBG A notificação foi oficial Como vocês podem ver aqui na imagem Olá a todos! Olá, tudo bem? A partir de hoje vamos desativar temporariamente o acesso a transações pessoais para os itens Todos os itens do PUBG Algum contexto Normalmente os jogadores podem trocar itens usando os recursos comércio e o comércio pessoal Market Trade permite vender itens através do sistema de mercado da Steam Comércio pessoal deve permitir que os amigos negociem itens sem nenhum custo associado Né? Aí ele fala aqui Recentemente, porém, vimos alguns casos de jogadores usando a função de comércio pessoal Para vender itens usando sites de terceiros Eufemismo total, né? Vimos alguns casos Eu acho que a maioria dos casos é tudo assim Isso é essencialmente um abuso do sistema Um abuso do sistema Para evitar isso, estamos temporariamente desativando negociações pessoais Enquanto procuramos por uma solução melhor Assim que descobrirmos uma maneira de impedir o abuso A restrição será suspensa Obrigado pela leitura PUBG Corporation Então tá aí, né galera? Não tem muito o que falar Isso vai afetar demais os influenciadores de conteúdo Quem cria conteúdo, quem vive disso daí Vai ser bem prejudicado E nessas horas eu volto a dizer, galera É por isso que a gente sempre tem que ter um plano B Se você quer ser um jogador de CS profissional Tenha o seu plano B Se der uma merda, você vai passar uma fome Não, né Papito? E a mesma coisa aqui do YouTube Mas gente, tem gente que só vive disso E vai ser muito afetado Cá entre nós, galera O mercado inteiro do CS se movimentou Os caras mandando mensagem, mensagem, mensagem O CSGO nem tá nos top 10 agora Jogos mais vendidos da Steam Os caras acabaram com o mercado do CSGO E mesmo assim os caras não voltaram atrás Então a minha opinião em relação a esse caso aí Desculpa, mano Eu realmente estou desacreditado, galera Eu não acho que eles vão voltar Eu acho que agora é bola pra frente Vamos pensar em outras formas de renda Porque GG O CSGO Magic já saiu fora do ar E a parada tá muito tensa mesmo Beleza, galera? Tá aí a notícia Eu queria saber de vocês O que vocês acham desse mercado de skins É uma coisa aí chata, né? Mas eles estão no direito deles E galerinha Vamos dar uma olhadinha aqui No nosso grupo O que vocês estão aprontando Faz tempo que a gente não narra uma jogada, né? Então vamos aqui CSGO Brasil Pra quem não sabe O link tá na descrição Vamos crescer na nossa cabecinha Ai, ó Ai Ai Ui Minha cabeça é grande Agora descendo aqui No nosso grupinho Vamos ver aqui Desafio ainda está em pé Ainda não, Edu Daqui a pouco eu vou voltar com o desafio Eu quero ver uma análise Fala já papito meu Belezinha 3K de faca Para de dar spoiler, Mikael Pô, agora eu já sei Que você vai dar um 3K de faca Não quero nem ver Tô brincando Vamos lá Muito bem Já vemos aqui a qualidade Né? Gravou no celular Dá pra escutar basicamente aqui Nem os passos Dá pra escutar Dá pra escutar as turbinas aqui Os coolers do Do computador do cara Glockzinha vermelha Agora ele fica cravado aqui no mercado Não encontra ninguém Agora ele dá uma olhada aqui atrás Vê se não tem ninguém querendo pegar a traseira dele Fica preocupado com a traseira Agora ele dá vários tiros de pena Vemos aqui o amigo dele bem preocupado Agora ele vai tentar fazer uma facosa Consegue matar o primeiro CT Like Nossa Consegui o primeiro kill Enquanto isso alguém tá me chamando no Whatsapp Agora ele... Que isso, gente? Suruba aqui no plant? O que que tá acontecendo, clã? Nossa senhora, velho Ô, Miquel Eu não entendi nada Mas foi uma bela jogada 3K de faca Impediu o plant É isso que importa Nossa, galera Chegou O mouse do Coldzera Mano Sensacional, gente Dá um liga aqui Só chegou a caixinha A gente pega a caixinha Pra quem não sabe Eu tinha comprado o mouse do Fallen Que é esse daqui Que tem a pegada mais Maior, né? A pegada mais confortável aqui Aí eu comprei O mouse do Coldzera também, né, mano? Porque, sei lá Eu acho que a pegada do Fallen É muito confortável E aí do Coldzera Eu acho que é mais ágil, né? Mais ágil, menos confortável A gente vai fazer o unboxing aqui Diretamente do canal de Japapito Enquanto que o arroz Esquenta Né? Tô cozinhando o arroz Por enquanto E a gente vai fazer aquele unboxing Monstro pra vocês Beleza, galera? Não reparem aqui na mesa gigante Do Japapito Cês tão ligado aqui A parada é louca mesmo E vamos tentar abrir Com uma mãozita Antes eu vou Deixa eu pegar o negócio Que segura o celular Se não fica difícil Bom, vamos lá, galera Acho que agora dá pra Vocês assistirem direitinho Consigo usar as duas mãos Olha Tão tentando abrir aqui Caramba Chegou, meu irmão Dando aquela cheirada De praxe, né? Não é gandias Mas a gente cheira também Não tem o mesmo cheirinho, né? Ah, mano Que demora Conseguimos Conseguimos Muito bem Ô, louco Olha só como que ele vem Todo encapado Que isso, velho Já vejo uma sujeirinha aqui, mano Um pozinho aqui, velho Vou mandar devolver Nossa, velho Mais adesivos Muitos adesivos, clã Muitos adesivos E olha só Poeirinha aqui Tranquilo E, mano Mano Curti, hein, velho Olha, galera Que lindo Que lindo, mano Olha Tem quatro botões laterais Eu não vou usar Esses daqui, eu acho, velho Mas esses daqui Da esquerda eu vou Gostei, hein, galera Gostei bastante Da pegada dele Se vocês quiserem ver aqui, ó Nossa Esse daqui Era um antigo mouse Do Coldzera Tá, gente Falaram que agora Ele tá usando A versão FK Eu pretendo comprar FK futuramente Mas Eu acho que Esse daqui Me atende melhor Porque Ele não é muito Pra baixo Ele é mais pra cima E fica mais fácil De clicar Ele é totalmente Ambidestro E vamos ver No que que vai dar Beleza, clã Finalizar aqui Pra vocês Esse daqui É o mouse Do Fallen E esse daqui É o mouse Do Coldzera Tá O Fallen Depois ele comprou O mouse do Lobo Lá, lançou E ele não tá mais Usando esse Mas antes ele usava esse Que a pegada dele É mais monstra É uma pegada Maiorzona Essa daqui É uma pegada Mais pequenininha Na minha opinião Quanto mais pequenininho Assim Mais preciso Tá ligado, galera E ó A diferença Tá aqui A cor Do sensor Nesse daqui Do Fallen Fica aqui No scroll E aqui O ZA Fica aqui Então você vai apertando Aqui Ele vai mudando de cor Eu uso roxo Que é um acima Do último Que é o mais fraquinho Beleza Cara Sensacional Depois eu vou fazer Umas gameplay Lá na Twitch Me segue lá E aí a gente vai ver Se tá dando resultado Bele E é isso aí Papito meu Se você gostou Desse vídeo Não deixa de dar Aquele like Não deixa de comentar Vamos ver O que vai acontecer Bola pra frente